Já nem vejo a cor do meu rosto nessa solidão O que vejo em mim são fantasmas em meu coração E não parei mais de fumar nas noites sem dormir E quando tento não pensar, fico pensando em ti E não me atrevo a começar a te esquecer, enfim O que me assusta decifrar o que há por trás de mim O que há por trás de uma lágrima? O que há por trás do que eu não sei lidar? O que há por trás desse nosso adeus? O que há por trás do amor que acabou? O que há por trás? Posso ver e sentir as lembranças te guardando em mim Posso ver bem daqui minha sombra, tua sombra em mim Não parei mais de fumar nas noites sem dormir E quando tento não pensar, fico pensando em ti E não me atrevo a começar a te esquecer, enfim O que me assusta decifrar o que há por trás de mim O que há por trás de uma lágrima? O que há por trás do que eu não sei lidar? O que há por trás do que eu não sei lidar? O que há por trás do que eu não sei lidar? O que há por trás? 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 O que há por trás de uma lágrima? O que há por trás do teu não ser linda? O que há por trás desse nosso adeus? O que há por trás do amor que acabou? O que há por trás do teu não ser linda?